O Departamento Estadual de Trânsito informa que termina neste dia 30 a validade do licenciamento 2010 para veículos e placas com finais 7 e 8. O proprietário que até o fim do prazo não quitar o IPVA, seguro obrigatório, taxa de expedição do certificado de registro e licenciamento do veículo, além de multas vencidas, estará cometendo infração gravíssima, sujeita a multa de quase R$ 200,00 e 7 pontos no prontuário. O veículo também será removido a depósito até a regularização dos débitos.